Mais uma partida no Chaz24.com contra o VJ Rishi, 757 da Índia. Vamos de Ruilopes então? Vamos de Ruilopes. Novamente, aquela abertura que a gente já viu em outros vídeos, chamada Ruilopes, defesa Steinitz, antiga ou velha. Eu vou jogar o que eu joguei as outras vezes, que é, pelo que eu pesquisei, recomendado pela teoria QD4. Toma aqui. Não quis. Não quis tomar esse pião. Por que será? Aqui então, estaríamos fora da teoria? Não acredito, acho que esse risco aqui também é possível. É só um lance menos jogado, mas ainda assim é possível. Mas eu acho que não é muito bom, porque nos dá uma chance desse lance aqui. que obriga ele a mexer o cavalo duas vezes durante a abertura. Aqui é o movimento esperado. E agora, acho que a gente pode jogar aqui, talvez? Seria melhor envolver perto... Bom... Esse bispo aqui está bem forte, aparentemente, então... Vamos tomá-lo. Vou tomar de dama. Nós colocamos. Deixar um pouco essa estrutura de peões aqui. Primeiro aqui, depois aqui. Desenvolvemos o cavalo, senão o cavalo vai obstruir o avanço do peão. E agora aqui. Vamos tentar entender esse lance. Se ele tomar... É, se ele tomar, eu não tenho como tomar. É bem simples o lance. Eu tenho que defender essa casa. Posso defender com... Um ator. Tem que depois o ator vai ficar aqui no meio. Eu não gosto. Tentar defender com esse cavalo. Sabe? O cavalo fica forte daí. Também esse lance aqui. Mas, após a ameaça do cavalo... Eu posso vir aqui. Não preciso recuar. Aqui parece bom. Esse cavalo parece mais ativo do que o outro. Aqui é um bom lance. Cavalo aqui, ameaçando aqui e defendendo aqui. Muito bem. Não lance tanto. Se esse cavalo jogar aqui... Ou se esse cavalo jogar aqui... Ahn... Permitiu... O garfo... Troca do quê? Troca dessa estrutura de piondo aqui... Muito curioso, muito curioso. Essa torre... Essa torre ou essa... Essa aqui porque... Não tem captura imediata. Vai tentar trancar minha torre aqui. Provavelmente depois de lançando esse cavalo... Vou jogar meu cavalo aqui. Eu vou só colocar meu cavalo com a dama. Como ele pode trancar meu cavalo no guerreiro... Acho que dama aqui... O cavalo não pode jogar aqui... Então acho que uma boa jogada para ele seria cavalo... Aqui... Permitindo... Essa jogada aqui... Com a dama... Nesse caso... Nesse caso... A gente toma o peão... Que acabou de fugir das nossas cavas. Foi o nosso peão. Aqui jogaram... Aqui jogaram... Vamos ver se o peão avançar... A gente toma... Ele toma... Vai acabar com o nosso rock. Então é melhor a gente proteger esse cavalo. Se ele tomar... A gente toma aqui... Liberando a coluna para a topa. Melhor jogado. Isso se colocou na internet... E... Hoje está... Caindo bastante. E spawn... Jogou o prato... Não vejo como salvar esse cavalo... Não tem tempo... Então... Se ele tomar... Eu tomo de visto... Muito pouco tempo... Não quis... Prefiri o cavalinho... Eu quero mais um então... Se ele tomar aqui... Eu ganho o cavalo aqui... Vamos ver se ele vai ver... Ele vai ver o cavalo... A minha dama está bem forte... Neste lado aqui... Se ele tivesse jogado aqui imediato... Bispo... Olha só... E... O peão avançando... Me liberando da coluna da topa... Me liberando da coluna da topa... Peão... E agora... Não... 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 Bom... Não deu certo... A nossa... Willops... Está em desantiga... Mas... O meu jogo estava... Estava bem melhor aqui... Eu acho... Acho que era questão de segura... Tessa torre aqui... Está aqui... Perfeito... Por exemplo... Agora eu salvo... Salvo a dama... Uma altura aqui... Bom... Vamos colocar... Aqui... E... E agora... É... Não tem mais o que fazer... Torre... Torre aqui... Sem dúvida... Está ficando aqui... Tentar... Prosseguir... ver se ele, como poderia defender em primeiro lugar esse peão, talvez, talvez como o Torre, se eu drogasse o Torre aqui, mas o Torre não impede esse movimento, e a Foz, vamos ver, quem sabe, dama, dama aqui, bom, eu não preciso jogar aqui, o cavalo tem ameaça dupla sobre o peão, então, ele não pode mexer nem a Torre, nem a dama, o que me permite jogar bispo e cavalo, várias casas boas no cavalo, e uma troca, posso oferecer uma troca com bispos da mesma cor, enfim, espero que minha posição esteja melhor, só olhando no computador para ver, foi isso, uma derrota com a Will of Steinitz velha, muito obrigado, até a próxima.